Olá, eu sou o Dr. Rigor e estou aqui para apresentar a vocês mais um produto da linha de bebedouros refrigerados da Latina. Os produtos da Latina são conhecidos pela sua qualidade, design inovador e alta tecnologia. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o BR-335. Para começar, o BR-335 possui bivolt automático, um sistema inteligente que se adapta a qualquer voltagem. É muito mais segurança e praticidade. Quem não gosta de beber uma água bem geladinha, o BR-335 refrigera água a menos de 10 graus, com um reservatório de 2,1 litros de capacidade, um dos maiores do mercado. E o melhor, com o controle inteligente de temperatura. Com isso, você tem um baixo consumo de energia e um ótimo custo-benefício. A Latina sempre se preocupa com a saúde da sua família. Por isso, criou o exclusivo anel de vedação, que mantém o garrafão livre de qualquer impureza. Ter um produto da Latina em casa é a certeza de água 100% pura. Como todos os produtos da Latina, o BR-335 possui certificação do Inmetro, o que comprova toda a sua qualidade. Ah, e não podemos esquecer que o BR-335 é 100% ecológico, pois não utiliza gás e não possui compressor. Viu só? É a Latina contribuindo para um mundo melhor e mais sustentável. BR-335. Feito sob medida para você. Pois exigentes preferem Latina.